Vamos ao vivo agora para a capital? Vamos para Campo Grande? Vamos com a Ingrid Rocha, que tem informações para a gente a respeito do ICMS sobre a conta de energia. A gente já vem falando sobre esse assunto há alguns dias, que existe a possibilidade da conta de energia ficar mais barata aqui em Mato Grosso do Sul, porque o governo do estado tem um projeto com esse objetivo. E esse projeto vai ser entregue hoje à Assembleia Legislativa. Ingrid, é isso? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Vai sim, Ana. O governador Reinaldo Azambuja disse que vai pessoalmente, agora pela manhã, entregar esse projeto para isentar o ICMS sobre essa tarifa extra de energia. A previsão é que o governador se reúna agora pela manhã, por volta das 8 horas e 30 minutos, com o presidente da Casa de Leis da Assembleia, o Paulo Corrêa, e peça aí uma tramitação em regime de urgência. Lembrando que o governo federal anunciou no mês passado essa tarifa extra de pouco mais de 14 reais a cada 100 kWh devido a essa situação de crise hídrica que a gente vive aqui no Brasil. O anúncio sobre a isenção do ICMS sobre essa taxa foi feita pelo governador na semana passada. O governador Reinaldo Azambuja disse, inclusive, que recebeu comunicados de 19 estados do país pedindo que Mato Grosso do Sul não adotasse essa medida, pois eles não poderiam também fazer isso, mas o governador disse que essa decisão compete a cada estado e queria, sim, adotar essa medida, essa isenção aqui em Mato Grosso do Sul. Lembrando que no mês passado a Assembleia também aprovou a redução do ICMS sobre a taxa de energia quando estiver na bandeira vermelha e agora, então, deve ter a votação desse projeto. Então, são dois projetos em menos de dois meses, em menos de um mês, tratando sobre o ICMS e sobre a taxa de energia. Um já foi aprovado, já é lei aqui em Mato Grosso do Sul e o outro deve, então, ser entregue hoje à Assembleia Legislativa e, se aprovado em regime de urgência, já começa aí esse desconto, que a previsão aí que seja um desconto de 3% na alíquota do ICMS, Ana. Então, vamos lá.